O significado começa a rimar naquele estilo meio improvisado Quantos é que estão no meu estado aqui comigo? É o povo do Odmira porque é meu amigo E eu estou contigo ao lado direito Sabes como é que é? Big Box Rap Eu tenho respeito, o conceito é diferente É muito mais à frente, Odmira Eu vejo que é pessoal 100% potente Ele faz a pausa, luto por uma causa Pareço uma mulher só depois de passar a menopausa Porque eu já não tenho período E quando eu rimo tu sabes que queres ajuda Eu não ajudo ninguém, tá a Span É o RTS, manda a rima até ao além Faz aquela pausa, devagarinho No caminho, quem quiser se meter Leva no focinho